Neste momento, o Sr. Presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Com a palavra, o Sr. Presidente da República. Meu querido companheiro José Alencar, Vice-Presidente da República, meu querido companheiro Márcio Tomás Basso, Ministro da Justiça, meu querido companheiro Luiz Dulce, Secretário, Ministro e Secretário-Geral da Presidência da República, meus caros amigos deputados, senadores que estão aqui, meu caro Walter Pinheiro, meu caro Magno Malta, que foram duas pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil, meus companheiros pastores, bispo da Igreja Católica. Eu, durante muito tempo, disse que Deus escrevia certo por linhas tortas. Eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim Ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que no primeiro ano do meu governo na última lei que eu sanciono no ano de 2003 é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas não a mim mas a Deus e a sua própria consciência. Eu dizia sempre que tem três coisas que demonstram que um país vive em democracia. Uma é a liberdade política outra é a liberdade religiosa outra é a liberdade sindical e eu penso que nós estamos vivendo esses momentos de liberdade no Brasil. Os senhores sabem que nós ainda estamos longe de fazer tudo aquilo que acreditamos que seja possível fazer pelo nosso povo sobretudo para as pessoas mais pobres. Mas ao mesmo tempo eu tenho afirmado a todo instante que Deus foi muito generoso comigo durante praticamente toda a minha vida e foi muito mais generoso nesse meu primeiro ano de governo. Não faltavam aqueles que acreditavam que não ia ter jeito que a situação do país estava tão ruim que nós não iríamos conseguir consertar. Hoje eu posso dizer para vocês deito a cabeça tranquila num travesseiro e durmo o sono justo daqueles que têm a consciência limpa do dever cumprido. Não fizemos mais porque não tínhamos condição de fazer mais. mas pode estar certo que fizemos tudo o que era possível fazer com as limitações que nós começamos esse ano. E fico mais feliz ainda quando posso no dia 22 às 16 horas na frente de padres bispos pastores deputados da comunidade religiosa brasileira dizer para vocês se alguém tinha dúvida a dúvida acabou. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião. Quero pedir que Deus abençoe cada um de nós. quero pedir que vocês tenham um Natal e um Ano Novo desejado e pedir que Deus continue nos garantindo que para o próximo ano tenhamos um 2004 muito infinitamente melhor do que tivemos o ano de 2003. aos deputados que tanto trabalharam e hoje eu fiz questão de elogiar os líderes dos partidos que eu usei porque nós fomos eleitos não tínhamos maioria no Congresso Nacional conseguimos fazer todas as leis importantes que o Brasil precisava todas as leis foram aprovadas numa demonstração que a maioria do resultado eleitoral não basta para você governar um país é preciso que você tenha capacidade de articulação política conversar com as pessoas que não votarem você que não pertencem ao teu partido político e nós vamos terminar 2003 votando praticamente tudo aquilo que era interessante e importante votar por nosso país por isso eu quero desejar Feliz Natal Mano Novo e até 2004 muito obrigado está encerrada esta cerimônia e aí o